E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a reforma tributária. A proposta voltou para a Câmara dos Deputados depois de passar pelo Senado. É, Roberto, e quem tem mais detalhes pra gente sobre os próximos passos da PEC é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Como vai ser agora a tramitação da matéria lá na Câmara? Boa noite. Oi, Ana, Roberto, boa noite a vocês, a todo mundo que está com a gente. Pois é, uma grande expectativa em torno da aprovação da reforma tributária, porque ela vai simplificar muito o sistema tributário brasileiro, que é complexo, gera muitos custos. Então, a expectativa é justamente de que ela traga mais eficiência pra economia. Então, pra gente entender, ela unifica três impostos federais, PIS, COFINS e IPI, numa única contribuição, a contribuição sobre bens e serviços. E unifica também o ICMS estadual e o ISS municipal em um único imposto, imposto sobre bens e serviços. Aí sim, lá no Senado Federal, a tramitação, por lá, o texto foi alterado. Houve bastante alteração por lá e, com isso, ele vai ter mais carga tributária. Agora, na Câmara, a expectativa é de suprimir, tirar essas mudanças pra aproximar o texto daquela proposta original. O relator do projeto, na Câmara dos Deputados, espera agora receber o texto aprovado lá no Senado Federal, pra então definir os rumos dessa tramitação na Câmara. Acompanhe. Nós vamos aguardar que esse texto chegue à Câmara, para que a Câmara possa fazer essa avaliação do que foi aprovado no Senado e que, a partir daí, nós possamos, sob a presidência do nosso presidente e deputado Arthur Lira, em acordo com as lideranças partidárias na Câmara, nós possamos estabelecer um calendário para que tenhamos, ainda este ano, a aprovação da emenda constitucional na Câmara e, por conseguinte, a sua promulgação ainda em 2023. Explicando melhor o que eu disse anteriormente, não é o aumento da carga tributária que muitas exceções à proposta original foram aprovadas no Senado, mas essa proposta de reforma tem muitos benefícios. Por exemplo, a mudança da cobrança vai ser agora no destino. A gente vai pagar o imposto onde o bem ou o serviço é consumido e isso diminui a guerra fiscal entre os Estados. Outro benefício também é a alíquota zero para os produtos da cesta básica nacional e muitos medicamentos também vão ter redução de alíquota, por exemplo, até 40% do valor original do remédio. Por isso, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Alexandre Padilha, destaca esses benefícios. Uma reforma tributária que estabelece impostos para itens que não tinham imposto no país, como o IAT, IPVA, para IAT, helicóptero, faz justiça tributária na isenção da cesta básica, cria, debaixo vamos fazer de regulamentação posterior no próximo ano, taxações para atividades nocivas à saúde, atividades nocivas ao meio ambiente. Então, o Brasil passa a ter um sistema tributário melhor, mais moderno e mais atrativo para quem quer investir no país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está pronto, disposto para ajudar a Câmara a entender a reforma e auxiliar nessa tramitação e também está otimista. Acredita que a reforma toda seja aprovada ainda este ano. A equipe está 100% disponível para a Câmara e para sentar com o deputado Aguinaldo, que será o relator da versão final, para quem sabe promulgar a emenda posicional este ano. Eu estou muito confiante que nós vamos promulgar este ano a reforma tributária.